Bom dia a todos, jovens, doutora Tânia Pastrana, presidente do Congresso da América Latina, nessa atividade que para mim é muito importante, significativa para o bem-estar de muitos pacientes que precisam de ter uma política de Estado em todos os países. E também eu gostaria de cumprimentar especialmente a todos na mesa principal. E eu gostaria de falar uma coisa diferente que nós vamos apresentar na experiência de Panamá. Eu vou apresentar na encíclica do Papa, do João Pablo II. Segundo, ele na década dos 90, bom, eu não tenho isso agora comigo, mas agora que estamos nesse tópico e eu tenho que falar de uma coisa diferente do que eu vou falar depois da experiência de Panamá, é um documento interessante, porque na década dos 90, como incentivista e neumologista, eu tive que trabalhar com pacientes terminais de pulmão e nós não tínhamos uma guia. E a encíclica do Papa foi uma guia e falou das terapias e o que nós temos que acelerar uma morte dando uma dose letal de morfina num momento dado, mas desde um ponto de vista que não é científico, tem uma posição que tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje, muito similar com a última encíclica papal, que é o Laudato Sunke, uma peça de arte em termos de cuidar a casa comum que é o nosso mundo, a nossa terra. Então, temos que ter essa encíclica como um ponto de referência, uma guia em termos de um plano nacional de cuidados paliativos ou uma política de Estado. Panamá, na realidade, nós vamos ver isso agora, quando nós tenhamos que falar em termos do que Panamá fez para ter uma presidência universal. Panamá começou com paliativos só com os cuidados oncológicos, que é a maior parte de todas as intervenções em cuidados paliativos, mas não estamos extrapolando essa rede nacional de cuidados paliativos até a parte não oncológica e pediátrica. Os dois aspectos, ainda temos que fazer muitos avanços e eu acho que um congresso como esse aqui, desse nível, vamos ter um documento comum que vamos usar como uma guia para todos os países da América Latina, da região, para levar de um jeito homogêneo o melhor atendimento ou ajudar a morrer bem a todos os pacientes numa fase terminal, evitando o sofrimento, agonia, dor, que realmente não há justificação para isso continuar acontecendo uma grande porcentagem de pacientes que estão terminais e não têm acesso a uma rede desenhada, estruturada, para dar esse importante cuidado e eu gostaria de cumprimentar então a todo o congresso, a organização e as diferentes organizações que são parte dessa atividade e é muito importante, muito necessário e do ponto de vista dos nossos países é uma coisa que tem que ter mais ênfase ao nível mais alto. O Panamá quer compartilhar com todos vocês o plano nacional de cuidados paliativos que nós temos estabelecido na República do Panamá, de jeito que possa ser uma guia. E eu acabei de falar com o ministro de saúde de Guatemala para que possa ser usado como uma guia, para que todos os países possam adaptá-lo às necessidades ou às circunstâncias próprias de cada estado. Eu agradeço muito pelo convite e para mim realmente eu sinto muito orgulho de participar, pelo menos com um pouco, ajudar nesse tema para ter um avanço na região.